Bom dia, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um aspecto da lei de ação e reação que é uma das leis que o Espiritismo nos trouxe com muita clareza e apesar de não ser um tema tão, não é uma novidade que o Espiritismo apresentou para nós, a gente teve lá na filosofia oriental essa lei sendo mostrada desde milênios atrás, principalmente no que se chamava a lei do karma e então não é uma novidade para a humanidade essa lei que o Espiritismo nos trouxe de forma tão clara, tão objetiva, tão racional, como é a proposta da doutrina espírita, mas isso tem uma implicação nas nossas vidas muito grande, a gente precisa compreender essa lei, os mecanismos dessa lei, como ela funciona para que a gente identifique isso na nossa vida e não fique apenas uma leitura das obras espíritas, dos casos que são relatados ali na literatura espírita, André Luiz tem tantas informações a nos passar a respeito desse tema e hoje então nós vamos estudar um pouquinho essas nuances, um viés dessa lei, porque ela é uma lei complexa, não é simplesmente uma matemática daquilo que nós fizemos no nosso passado espiritual, nas encarnações anteriores e que nos cabe refazer, ressarcir, pagar aquilo que a gente deve, não é uma conta matemática simplesmente e para a gente entender um pouquinho melhor nós vamos usar uma história, a história de um personagem que se chama Sérgio e esse personagem ele está encarnado nos nossos dias atuais, ele é um jovem de 18 anos, espírita, ele frequenta uma casa espírita onde ele mora e ele é um trabalhador bastante dedicado às atividades na casa espírita que ele frequenta, muito admirado, as pessoas gostam muito dele, admiram na sua juventude toda aquela serenidade, aquela compreensão, mas a gente vai ver que ele tem algumas particularidades né? E aí a gente vai tentar entender então como que essa lei começa a funcionar na vida dele e nas nossas também. Então ele é um jovem e ele tem uma particularidade que chama atenção logo num primeiro momento em que você se depara com ele. Ele tem em todo lado direito do seu rosto uma deformação facial, como se fosse uma máscara retorcida do lado direito do seu rosto e que obviamente chama a atenção das pessoas né? Você se depara com a pessoa, você olha, mesmo não querendo olhar, mesmo não querendo ver, aquilo foge dos padrões habituais e as pessoas olham e ele percebe, ele sente toda essa carga né? De que ele é visto e olhado pelas pessoas de uma forma diferente e isso traz uma certa angústia, um sofrimento por parte dele e a gente vai ver alguns detalhes a respeito disso tudo também. Ok? Como eu falei pra vocês, meus amigos, quando a gente se debruça a estudar um pouquinho mais sobre lei de causa e efeito, a gente não pode simplesmente cair nesse raciocínio simplista e reducionista de achar que essa lei é simplesmente uma cobrança matemática divina do que a gente fez, a gente tem que pagar e simples e acabou. Então se eu devo 30, vamos colocar em termos de valores financeiros, se eu devo 30 reais pra alguém eu tenho que pagar esses 30 reais. Na lei de vinho as coisas são um pouquinho mais complexas, tá? Porque obviamente que nós estamos lidando com outros fatores que não simplesmente um valor monetário e vai depender bastante assim, da dívida que eu contraí, como ela foi contraída, de que maneira, que fatores estavam envolvidos naquele momento, qual era a minha intenção, qual eram os fatores que me circundavam, fatores sociais, fatores ambientais, tudo isso é levado em conta. E a maneira como eu decido, eu escolho ou eu posso pagar essa dívida. Isso também vai influenciar nesse caminho e nesse processo de pagamento. Muito bom. Como eu falei pra vocês, o Sérgio, que é o personagem dessa nossa história, ele frequenta uma casa espírita, muito dedicadamente. Numa das reuniões que envolvia o grupo de trabalhadores da casa, ele ao final recebeu uma mensagem, escrita, psicografada de um amigo espiritual. Porque ele estava muito angustiado, né? Com 18 anos, tudo aquilo acontecendo na vida dele, chegando um momento de, né, maioridade, realmente aqui no plano material, ele ficava muito angustiado com tudo que estava acontecendo, né? A visão das pessoas em relação a ele, toda aquela questão da deformação facial, enfim. O espírito amigo, psicografando a mensagem, começou dizendo pra ele assim, olha, Sérgio, a gente tá reconhecendo todo o seu trabalho, todo o seu esforço em ser uma pessoa melhor aqui nessa sua existência. E por isso a gente resolveu te passar algumas informações que, quem sabe, possam ser úteis pra você entender o que se passa com você e por que tudo está acontecendo na sua vida. E o espírito começou a narrar, então, alguns detalhes, né, porque ele achou importante, da encarnação anterior do Sérgio. Pra gente ver como as vidas sucessivas, as reencarnações sucessivas do espírito, as nossas, estão relacionadas e vinculadas. E ele começou, então, a contar, né, um pouquinho dessa história que ele, Sérgio, havia vivido na sua última existência lá no Nordeste brasileiro. E ele se chamava Severino, tá? Ele vivia numa região muito pobre, no início do século XX, mais ou menos lá em 1920, mais ou menos nessa época. E ele, então, começou a relatar. Ele era um caboclo nordestino, que vivia numa cidadezinha muito pequena, muito simples, vivia com seus pais. Ele era filho único desse casal, que era um casal muito amoroso. Então, apesar de ser constituído de pessoas totalmente sem instrução, né, não tiveram oportunidade de ir à escola, de cursar nenhuma educação, principalmente naquela época e naquela região, que permitissem a eles passar uma educação mais esmerada para o Severino, eles eram pessoas muito simples, porém muito amorosas. Muito presentes na educação desse filho, muito preocupados, inclusive, com o futuro dele, né, de como as coisas iriam se encaminhar para ele, as preocupações que os pais possuem. Então, prestem atenção nesses detalhes, né? E uma coisa que marcou muito a existência desse espírito, nessa encarnação, foi a beleza física. Então, o Severino, ele era conhecido lá na cidadezinha, na vila e nas redondezas, por ser um homem muito bonito. Então, era um padrão de beleza acima da média e que chamava realmente também bastante atenção. Ele era muito, né, admirado principalmente pelas mulheres, claro, invejado pelos homens, e isso tudo foi trazendo uma consequência na vida dele. Ele percebendo isso, né, ele começou a perceber que as mulheres olhavam para ele diferente, que as mulheres se interessavam bastante por ele, né, para ter um relacionamento amoroso com ele. Ele começou a ter muitos relacionamentos amorosos, tá? Mais relacionamentos amorosos, simplesmente baseados numa conquista amorosa. Ele não tinha realmente uma vontade de estar se relacionando profundamente com todas as mulheres com quem ele se relacionou. era mais uma coisa, assim, de conquista, de sedução, de mostrar, quem sabe, para si mesmo e para os outros que ele, então, era capaz de conquistar qualquer mulher que ele quisesse, porque ele tinha esse aspecto da beleza física. Outras coisas, né, que chamam a atenção e que foram relatadas ali pelo espírito amigo para o Sérgio, que naquela existência anterior como Severino, obviamente que era uma vida cheia de dificuldades financeiras. Uma região do Agreste, nordestino, onde não existia muitas outras possibilidades a não ser ali, viver da plantação, viver do cuidado com os animais, e mesmo assim, né, com todas as histórias que a gente conhece daquela região de seca, de dificuldades, tudo muito sofrido, muito complicado financeiramente. E ele, além de tudo isso, ele tinha, assim, uma grande facilidade de cantar. E ele cantava muito bem, tocava lá a sua viola, e ele era o personagem de destaque nas reuniões à noite, né, imagina naquela época que não tinha nada, né, pessoal, nem luz elétrica, nem internet, nem televisão, nada. O que as pessoas faziam? Elas se sentavam ao redor de alguma fogueira, ou de algum local ali, e o Severino, então, começava a cantar e todo mundo ficava, né, uau, que bacana, o cara canta demais. Que tipo de música ele cantava? Principalmente as músicas que talvez hoje a gente conheça, né, como a nossa música sertaneja. Ainda que a nossa música sertaneja caminhou para um outro lado, né, a gente escuta as letras de música sertaneja hoje, é, infelizmente, aqui vai para mim uma crítica, né, um horror. Mas existem aquelas músicas, né, que normalmente tratam do quê? Quais os temas principais das modas de viola, das músicas sertanejas? Elas falam sobre amor, elas falam sobre relacionamento, elas falam sobre a busca do parceiro amoroso, ou dos relacionamentos que não deram certo, né, daquelas situações de traição, de abandono, aquela desilusão amorosa. E eram essas as músicas que ele cantava e que todo mundo gostava muito de ouvir. Obviamente, aquela região, naquela época, era uma região dominada pelo cangaço, né, que eu acho que é uma situação que aconteceu lá, naquela fase da história, naquela região. Grupos de cangaço, vários, que, na verdade, se tornavam dominadores da região. Eles é que tinham o poder ali e a pessoa que morava ali, a população tinha que se submeter às imposições desses bandos de cangaceiros. Então, o que chama a atenção, quando a gente analisa, vai, esses aspectos da vida desse espírito nessa encarnação, foram. Ele foi um filho rebelde, talvez eu não tenha dito isso pra vocês, né. Apesar de pais tão amorosos, de pais tão dedicados, ele era um filho rebelde. Ele não aceitava muito as orientações que os pais falavam pra ele. Então, claro que os pais diziam assim, Severino, né, arruma uma moça boa pra você casar, né, sossega na vida. Mas ele nunca se preocupou em ouvir muito esses conselhos dos pais. E ele, na verdade, nunca se casou. Ele tinha vários relacionamentos instáveis e ficou ali, pulando de galho em galho, nunca estabeleceu um relacionamento mais estável, tá. Ele era um filho rebelde. E, né, como acabei de dizer pra vocês, todo esse caminho tortuoso, né, na vida amorosa, com relacionamentos instáveis, com muitos abandonos, muitas traições, ele não se importava muito, se interessou por outra, ele largava aquela e ia se relacionar com a próxima, né. Muitos relacionamentos amorosos instáveis. Ele era um cara revoltado com a pobreza, porque ele vivia ali e falava, né, não é essa a vida que eu quero, eu queria uma vida melhor pra mim, pros meus pais. Essa vida aqui é muito ruim, é muito sofrida, é uma vida desgastante, né. Eu queria ter uma vida melhor. E ele acabou se tornando um cangaceiro. Ele foi meio que convidado à força pra se tornar um cangaceiro. Porque a verdade, meus amigos, assim, os cangaceiros chegavam na região e eles diziam assim, ok, ou você obedece o que a gente manda, o que a gente determina, ou então, tchau, nós vamos quebrar toda a sua plantação, matar seus animais, destruir sua casa, você vai ter que se mudar daqui. Ou você se submete às nossas ordens, ou a vida sua vai ser um inferno. E ele, então, acabou aceitando esse convite meio forçado, porque pensou, pra onde nós vamos? Pra onde eu vou levar os meus pais? O que é que eu vou fazer? Pra onde que nós vamos? Não temos pra onde ir. Então ele acabou se sujeitando, ele se tornou um membro do cangaço. Um cangaceiro também. E como membro dessa milícia, vamos dizer assim, que é o termo que a gente usaria hoje, ele realizou ações como cangaceiro. Ele foi lá e quebrou a casa dos outros, matou animais dos outros, arrasou a plantação dos outros. Ele fazia isso, porque eram as ordens do chefe. Então ele teve uma vida como cangaceiro. A gente poderia definir, talvez, dois grandes pontos, dois grandes erros na vida desse espírito, nessa existência. O primeiro deles foi esse, o mau uso da força física. Então ele fez atos de violência, como cangaceiro, mesmo não tendo a intenção de entrar espontaneamente para o bando de cangaceiros. Ele não tinha essa má índole, de falar assim, bom, então deixa eu ir lá, porque eu quero poder, eu quero mandar, se não me obedecer, eu vou arrasar tudo mesmo. Não era assim que ele pensava. Ele não era um cara ruim, mas ele acabou entrando. Ele acabou no meio dessas pessoas e acabou tendo uma vida de violência também. E um segundo aspecto seria o mau uso da beleza. Porque, obviamente, que ele fez tudo aquilo com as mulheres que procuravam ele, toda sedução, abandono e traição. Mesmo, eu queria chamar essa atenção para vocês. Ele, como um bom cantor de moda, de viola, ele cantava exatamente essas questões. Vocês concordam? Ele cantava sobre a dor de ser traído, a dor de ser abandonado, a dor de não ter um amor correspondido. Esse era o tema das músicas, prioritariamente, que ele cantava. Então, ele sabia. E se ele era tão bom cantador assim, é porque ele cantava com sentimento. Ele não era cantar da boca para fora. Ele sabia aquilo que ele estava cantando. Muito bom. O que aconteceu? Esse espírito, obviamente, como todos nós, ele desencarnou. Viveu essa vida lá, os pais ficaram velhinhos, morreram. Ele continuou como cangaceiro, nunca se casou, mas ele desencarnou também. Chegando no mundo espiritual, qual foi a primeira reflexão de consciência que ele teve? Depois de recobrar seu momento ali de lucidez. Ele teve, obviamente, um arrependimento. Ele se arrependeu de várias coisas erradas que ele tinha feito aqui. E esse despertar foi muito dolorido para esse espírito. E olha como as coisas funcionam, meus amigos. Ele começou a plasmar aquela deficiência na face direita do seu rosto. E a gente sabe, quando estuda a doutrina espírita, que quando a gente desencarna, nós sobrevivemos no mundo espiritual com um corpo extremamente parecido com esse, um corpo semimaterial que a gente chama de perispírito. E o perispírito, ele tem uma característica muito marcante. Ele tem uma característica plástica. Ele vai refletir tudo aquilo que se passa na mente do espírito, na nossa mente. Então, todos os aspectos físicos, de aparência, de roupa e tudo mais, é uma construção da mente do espírito. E ele, por estar muito arrependido e muito culpado por aquilo que ele tinha feito aqui, de ter feito um mau uso da beleza física, ele começou a plasmar no seu próprio perispírito uma deformação facial. Isso a gente, né, demandaria tempo para aprofundar todas essas questões. Não é o nosso foco aqui. Só para citar que foi isso que aconteceu. Isso nos faz pensar, meus amigos, num aspecto bem importante. E veja bem, ele não recebeu de ninguém, de Deus, de nenhum tribunal, de nenhum grupo de espíritos superiores a determinação assim, olha, você usou mal a sua força, agora você vai ter uma deformação facial como consequência, como castigo daquilo que você fez de errado. Não. Não existem tribunais desse tipo. Deus não julga e não condena ninguém. Não é assim que as coisas funcionam, meus amigos. Muito pelo contrário, a gente já estudou, né, no livro dos espíritos, ou quem não estudou, é bacana de fazer esse estudo, a lei divina, as leis de Deus estão na nossa consciência. Ele sabia que tinha feito errado. Ele se sentiu culpado e arrependido pelos erros que ele havia cometido na esfera da beleza e dos relacionamentos amorosos, tá? Então a gente não precisa de que ninguém condene a gente. nós é que percebemos em algum momento da existência. Pra ele foi rápido. Nem sempre é assim. Às vezes o espírito não reconhece os seus próprios erros e as coisas vão demorando pra serem saudadas, tá? Mas ele conseguiu perceber e já entrou num caminho de reparação. André Luiz no livro Ação e Reação fala uma coisa super valiosa. Ele diz assim, olha, antes de tudo nós somos devedores da lei de Deus. A gente não deve especificamente pra alguém. Quando a gente fere os outros na essência nós estamos ferindo a obra de Deus. Então, claro, se eu prejudiquei alguém e eu tenho oportunidade de refazer esse erro e ajudar esse alguém que eu prejudiquei, beleza, eu tô fazendo um caminho mais fácil e mais comum na existência. mas vamos supor que eu fiz algo muito ruim pro meu amigo que tá aqui na minha frente numa vida anterior e ele me perdoou, ele continuou a vida dele, ele continuou o seu caminho de evolução, pra ele aquilo já não tem a importância que tem pra mim. Então, a lei não vai exigir que eu tenha que pagar o que eu fiz de errado para ele. Porque ele já superou isso, já encaminhou a vida dele de outro caminho, de outro jeito. eu vou pagar, mas não precisa ser para exatamente a pessoa. Muitas vezes, e talvez na maioria das vezes, aconteça isso, de que eu tenho que pagar um débito do passado e eu acabo fazendo isso para a própria pessoa, para quem eu fiz de errado no passado. Porque a gente tá vivendo junto e a gente tá vivendo, né, nessa caminhada a gente vai se reencontrar muitas vezes. Mas não necessariamente assim, porque o débito não é para com uma pessoa, o débito é para com a lei que está inscrita na minha consciência. Então, um aspecto importante da gente entender sobre a lei de ação e reação é que também na avaliação de cada ação, de cada vida que nós temos, nós temos que ter em conta o que são fatores atenuantes e fatores agravantes. Um atenuante é aquilo que diminuiria a gravidade ou a responsabilidade daquilo que eu fiz e um agravante, pelo contrário, é aquilo que vai tornar ainda mais intensa a minha responsabilidade. No caso do Severino, a própria situação social em que ele vivia, extrema pobreza, de poucas possibilidades de ação, de mobilidade, então se ele não entrasse para o bando de cangaço, ele iria para onde? Tinha aquela pouca possibilidade de ter opções diferentes. Nada justifica e vai tirar a responsabilidade do que nós fizemos de errado. O mal é sempre o mal. A gente vai ver isso. Depende do grau de intenção e de responsabilidade de cada um. Aqui, ele não tinha a intenção de falar assim, beleza, tem um bando de cangaço aqui, ótimo, era tudo que eu queria, agora eu vou entrar para o bando de cangaceiros e vou fazer todas as barbaridades que eu sempre quis fazer. Não, ele não tinha essa intenção, ele não era esse cara ruim. Ele acabou entrando e aí as coisas acabaram acontecendo, mas a intenção dele não era essa. Então, isso tudo era um atenuante nas responsabilidades dele. Agora, os agravantes, vejam que interessante, ele tinha a música, ele sabia qual era a dor de ser traído, abandonado e deixado de lado amorosamente. Ele sabia e mesmo assim ele fazia. E teve muita orientação dos pais, que o tempo todo, na encarnação toda, ficaram ali tentando fazer com que ele mudasse um pouco esse seu comportamento e ele não quis dar bola. Então, isso foi um agravante nas responsabilidades dele. Muito bem, assim, meio que terminavam as informações dessa mensagem espiritual que o Sérgio recebeu desse amigo numa reunião de trabalhadores espíritas. Vamos fazer um paralelo pra gente entender, então, a partir de tudo isso, o que que fica de entendimento da lei de ação e reação na vida desse personagem? Então, vamos lá, detalhar um pouquinho mais a história do Sérgio. Falei pra vocês, ele está encarnado, é um jovem de 18 anos, frequentador e um trabalhador muito assíduo na Casa Espírita. Ele participa de estudos, de atividades de promoção social, ajudando pessoas, ajudando famílias, é um cara muito engajado nas atividades de promoção social da Casa Espírita. Ele foi o primeiro filho de um casal que, na verdade, eram pais muito indiferentes. Quando nasceu o bebê, o bebê nasceu com a deformação facial. E os pais que esperavam aquele bebê lindo, perfeito, o sonho do bebê Johnson, na hora que eles viram aquilo, eles ficaram chocados. E o Sérgio foi criado assim com toda, com tudo de melhor, porque os pais eram ricos, isso é um detalhe, família rica. Então, os pais deram tudo o que ele precisava, de alimentação, de comida, de educação, de vestuário, de tudo, menos afeto. Menos atenção verdadeira para com esse filho. O que piorou quando nasceu a irmãzinha do Sérgio? Sete anos depois era a diferença de idade. Então, quando ele tinha sete anos, nasceu a irmãzinha que era um bebê lindo, uma menina linda, perfeita, sorridente, encantadora. E os pais ficaram assim, maravilhados com aquela filha e mais ainda se acentuou aquela indiferença dos pais para com eles. A deformação facial foi uma coisa desde o nascimento, nasceu assim. Ele teria possibilidade de fazer uma cirurgia plástica de correção? Teria. Não tem detalhes de porquê que ele não fez ou se aquilo seria interessante ou não naquele momento. Muito bom. Muito bom. uma família rica. Então, eu fico pensando já assim, meus amigos. Bom, ele foi um cangaceiro muito pobre e agora nasceu rico? Será que está certo isso? Será que ele não tinha que ter nascido pobre de novo para valorizar de novo, já que ele não soube valorizar tudo o que ele teve lá? Então, de novo, eu digo para vocês, muito cuidado quando a gente quer entender essas nuances da lei de ação e reação. Às vezes, a gente olha uma pessoa caída na rua e às vezes precipitadamente a gente diz assim, ah, com certeza na outra encarnação ele foi rico, com certeza na outra encarnação ele teve muito dinheiro, fez mal para os outros, olha lá a situação dele agora, está bem feito mesmo, mereceu. Muito cuidado. Quem somos nós para saber avaliar essas questões? Nós não sabemos. A lei não é matemática assim, a lei vai se cumprir. O que a gente deve, nós vamos pagar. Isso é da lei. Agora, como foi feito? Com agravantes e atenuantes e como nós vamos pagar, depende de muitas questões. Nem sempre a gente vai pagar um débito que eu fiz na encarnação passada, nessa imediata. Às vezes, a gente não tem essa possibilidade. em muitos casos, inclusive, falando sobre isso na literatura. Ele tinha essa atividade ligada à promoção social espírita, então, meus amigos, ele ajudou muitas famílias, estava ajudando muitas famílias. Quem sabe, não podemos afirmar, mas quem sabe algumas das famílias que ele poderia estar ajudando agora pudessem ser famílias que ele até mesmo prejudicou lá no passado. É possível. A gente não pode afirmar, mas é possível. E a sensação de rejeição amorosa. Então, olha que coisa interessante. Ele que era, lá na encarnação de Severino, um cara super bonito, beleza física, acima da média, muito acima, hoje, e que todas as mulheres caíam aos pés dele. Hoje, ele é um jovem com uma deformação facial e se interessa em ter relacionamentos afetivos, como qualquer jovem da idade dele, mas as meninas, o rejeitam. As meninas falam, ah, não vou namorar com esse cara, com esse rosto desse jeito. Num primeiro momento, as meninas o rejeitam. Uma rejeição da família e uma rejeição amorosa. Vocês acham que tem a ver uma vida com a outra? Tem, né, meus amigos? Tem. Essa sensação de rejeição pelos pais e pelas mulheres era o que mais trazia sofrimento para o Sérgio. Os pais indiferentes. Então, olha só, ele teve pais tão amorosos, né, na encarnação passada. Ele soube aproveitar? Ele soube dar valor a isso? Não. Agora, ok, os pais indiferentes de hoje são responsáveis pela indiferença que eles têm com esse filho? Claro que sim. Porque senão a gente vai falar, então tá, os pais são indiferentes porque ele merecia isso. Então, os pais não têm culpa de nada. Calma lá. Vejam como as coisas são imbricadas e complexas. Então, ele renasceu numa família em que os pais eram indiferentes, mas isso também foi um teste para esses pais que não estavam sabendo superar. Eles teriam que ter avaliado aquilo e tentado se transformar em pais mais amorosos também e vão ser responsáveis por isso. O livro dos Espíritos nos traz uma informação super valiosa, né, lá na terceira parte. Ele diz assim, o mal depende sobretudo da vontade que se tem de fazê-lo. O homem é mais culpável à medida em que sabe melhor o que faz. Então, tudo que a gente fizer de errado na nossa vida, se eu tenho a intenção de fazer, se eu tenho a vontade de fazer, eu vou ser responsável e muito responsável por aquilo. Se eu faço determinadas coisas sem a intenção, sem a vontade de fazer, mas acaba acontecendo, eu vou ser responsável, mas a minha responsabilidade é menor, porque eu não tive de verdade aquela intenção. O mal é sempre o mal, o bem é sempre o bem, os Espíritos disseram para Allan Kardec. O que varia é o grau de responsabilidade. Lá no céu e inferno, a gente tem uma informação que eu acho super valiosa. Quando a gente deve alguma coisa, sabe qual é o caminho para a gente conseguir pagar de verdade? Primeiro, arrependimento, porque se eu não me arrependi do que eu fiz de errado, eu vou continuar fazendo, eu vou achar que foi tudo certo. Então, eu tenho que me arrepender para reconhecer o erro, eu tenho que espiar, ou seja, pagar o erro, e mais, eu tenho que reparar o erro. Eu tenho que fazer algo bom em relação àquilo que eu fiz de errado. É lógico, gente, se eu tenho uma lição de casa para fazer e eu não fiz, não basta repetir de ano, eu tenho que repetir de ano e aprender a lição e fazer a lição certa. Não é só passar, pelo sofrimento do erro que eu causei. Eu tenho que aprender a experiência e fazer certo, porque senão a gente não está evoluindo. O que valeu para o Sérgio, meus amigos, agora, para esse espírito, então, nessa encarnação como jovem com a deformação facial, era e é a transformação interior que ele estava fazendo. Então, o que acontece? Obviamente que ele foi buscar elementos para entender melhor o seu sentimento, as suas emoções em relação à rejeição amorosa pelas mulheres e isso tudo fortaleceu ele intimamente, porque poderia estar programado na vida desse espírito o seguinte, se ele traiu e abandonou tantas mulheres, agora ele poderia ser traído e abandonado por muitas mulheres. Lei de ação e reação. Não estava acontecendo isso também. Por quê? Porque o Sérgio, ele estava aprendendo a ser um cara melhor em relação inclusive aos relacionamentos amorosos. Isso tudo desarmou a armadilha de ser traído e abandonado. Se ele tivesse, não tivesse aprendido, não estivesse nesse processo de transformação que ele estava fazendo, ok, o caminho da lei seria esse, ok, você abandonou e traiu, você vai merecer ser traído e abandonado. Mas ele já estava aprendendo a lição sem precisar necessariamente passar por essas decepções. Então vejam como que na vida a gente não precisa esperar receber o troco exato na mesma medida para a gente aprender. Eu posso desejar aprender a lição antes disso. E quem sabe esse troco possa até nem chegar exatamente. Olha o que diz ainda o livro dos espíritos. Questão mil. Lá no final do livro dos espíritos. A perda de um dedo mínimo quando se esteja prestando um serviço apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos com objetivo exclusivamente pessoal. Então ele poderia estar lá sofrendo a rejeição amorosa porque ele tinha toda a questão da deformação facial mas aquilo ele ficou revoltado aquilo ele ficava maldizendo a vida maldizendo a Deus e provavelmente ele estaria num caminho de receber toda a expiação como seria de mérito. Mas o fato dele estar se transformando valeu muito mais em termos de aprendizado. Aqui só para a gente entender o que o André Luiz fala no livro Ação e Reação. Aliás se vocês querem entender um pouquinho mais desses mecanismos que vocês estão percebendo que são bem complexos da lei de ação e reação leiam o livro Ação e Reação de André Luiz o melhor livro que a gente tem para falar sobre esses detalhes porque são muito interessantes. Tem inclusive um detalhe de um capítulo lá no final falando sobre provações e resgates coletivos. Então a gente está vivendo um momento tão chocante de notícias o tempo o tempo todo lá brumadinhos enchentes a morte dos meninos no treinamento lá do Flamengo isso tudo mexe com as nossas ideias concepções como que a gente pode entender isso como que a lei de Deus está funcionando nesses casos então tem um capítulo extremamente bacana lá falando sobre resgates coletivos muito interessante livro do Ação e Reação o que ele nos fala vamos imaginar a questão de ondas porque a gente vive num mundo de energia e de frequência e de ondas ondas sonoras ondas eletromagnéticas ondas luminosas enfim tudo nós estamos envolvidos a realidade é feita de vibração e ondas uma onda é isso tem um vale lá em cima uma depressão lá embaixo é um ritmo que vibra quando duas ondas se encontram depende do momento em que elas se encontram acontecem coisas diferentes se as ondas se encontrarem as duas lá no vale de cima no pico de cima uma vai reforçar a outra a intensidade da outra agora se uma onda está lá em cima encontra com uma outra que está lá embaixo no mesmo tempo elas se anulam elas viram uma onda resultante zero isso que o André Luiz nos explica no livro ação e reação ele diz assim olha que nós preste atenção nisso gente isso aqui é a chave pra gente entender a lei de ação e reação nós a cada dia da nossa vida nós estamos gerando novas causas novas ações praticando hoje nós podemos interferir nas causas do mal praticado ontem neutralizando-as olha a palavra do André Luiz ele não fala diminuindo ele chega a dizer isso a gente pode neutralizar e reconquistando com isso o nosso equilíbrio e aí ele joga o exemplo das ondas uma onda que se encontra com uma outra no vale ou no pico da onda ela pode neutralizar vocês acham que isso pode acontecer na nossa vida? pode era o que o Sérgio estava fazendo ele estava gerando novas ações no bem novas ações no bem transformação íntima e ele estava neutralizando aquelas consequências das ações ruins que ele praticou na vida do passado está lá no capítulo 18 ação e reação na carta de Pedro no novo testamento tem uma frase célebre não é? acima de tudo cultivar o amor o Sérgio estava aprendendo a amar com ardor então não é qualquer amor um amor com intensidade porque o amor cobre uma multidão de pecados o que quer dizer isso? se a gente aprende a amar é isso que Deus quer é isso que a lei quer quando a gente aprende verdadeiramente a amar a gente cobre a multidão de pecados que pecados né? pecado é uma palavra que a gente não usa muito na terminologia espírita mas são os erros que a gente pode ter cometido nessa encarnação e na encarnação do passado olha lá André Luiz mais uma vez num outro livro né? evolução em dois mundos todo dia nós melhoramos ou agravamos a nossa situação formando novas causas refazendo o nosso destino então não é assim olha eu renasci beleza agora vai vir aquela enxurrada de reações do que eu fiz lá no passado nada me resta a não ser receber a consequência justa de tudo que eu fiz de errado no passado não é assim meus amigos tudo que a gente está fazendo de bom hoje pode diminuir a intensidade dessas reações quem sabe neutralizar a intensidade de algumas reações né? não digo de todas porque olha se a gente soubesse do nosso passado né? a gente ficaria de olho arregalado então de algumas coisas sim ação no bem pode nos mudar por dentro construindo novos destinos e é isso que estava acontecendo com o Sérgio para a lei divina para a lei de ação e reação o que importa não é fazer o indivíduo sofrer o que ele causou a lei não é assim a lei não é de dor de sofrimento ah então você errou agora você vai sofrer o que importa é crescer com o aprendizado que a vida nos proporciona se eu consigo crescer sem tanta dor ótimo é isso que a gente precisa fazer é o amor que cobre a multidão de pecados é o aprendizado a gente tem que aprender com o que a dor nos traz ela tem uma função educativa não basta só passar pela dor e falar ok sofri 30 anos aqui vou desencarnar e vou ter meu lugar garantido lá no mundo espiritual superior depende depende do que você fez depende de como você encarou a dor você aprendeu a lição dessa dor porque se você não aprendeu sinto muito vai ter que repetir não é sofrer ou não sofrer é aprender a experiência que a dor quer nos falar a bateria está acabando vamos ver se ele finaliza a gente está acabando também então é isso meus amigos finalizando a lei de ação e reação é uma lei educativa é uma lei que nos proporciona oportunidades de aprendizagem não é uma lei de sofrimento sofrer por sofrer não significa crescimento e evolução então não se apegue ao seu sofrimento como uma vantagem que você está tendo na sua vida não use o que está acontecendo de dor e sofrimento como sabe trampolim para você aprender as coisas que a vida quer te ensinar a gente finalizou mesmo eu só queria então dizer para vocês que a história termina assim o Sérgio continua a sua vida ele foi estudar ele se formou ele conheceu uma pessoa legal eles se apaixonaram eles se casaram constituíram uma uma vida em comum tá e continuaram no caminho juntos um apoiando o outro nessa jornada de crescimento e evolução é claro que essa história é uma história fictícia né a gente não tem essa história em nenhum livro da literatura espírita mas ela bem poderia ser a história de cada um de nós vocês concordam bem poderia ser então eu penso que fica o convite para a nossa reflexão hoje nesse final de nós estarmos fazendo essa investigação pessoal como eu estou vivendo a minha vida de agora não importa saber detalhes da vida do passado porque o esquecimento do passado ele é providencial como os espíritos nos informaram já a gente não precisa lembrar mas a gente pode fazer muitas investigações a respeito de como nós estamos vivendo aqui como eu estou usando as dificuldades as dores e os momentos né que a gente precisa crescer se eu estou sabendo me conduzir assim ou só estou abaixando a cabeça e deixando a dor ficar presente sem o aprendizado que ela traz então que a gente saiba acima de tudo fazer essas avaliações a lei de ação e reação é uma lei divina uma lei criada por Deus e ela quer o nosso bem é ela que nos possibilita realmente esse caminho de evolução não é uma lei de punição e de castigo mas é um mecanismo que a lei divina nos proporciona para crescer espero que a gente possa ter bastante elementos aí para meditar nesses momentos que vão anteceder o passe e eu agradeço imensamente a atenção de vocês muita paz e eu agradeço Obrigado.